Vocês devem ter percebido que a reclamação que nós tínhamos, uma reclamação muito grande da falta de medicamentos também melhorou. Nós investimos já em janeiro 450 mil reais na aquisição de remédios e agora em fevereiro nós vamos ultrapassar meio milhão de reais também na aquisição de medicamentos. Com isso nós devemos normalizar e estamos criando mais cinco farmácias satélites. Então nós vamos ter seis farmácias além da farmácia da Cango, uma na Cidade Norte, uma no bairro São Miguel, uma no bairro Alvorada, uma no bairro Padre Urico, uma na região sul, ali na região do bairro São Cristóvão Industrial. O total são seis farmácias que vão atender com farmacêutico e claro, reabrindo também, já está o processo licitatório, a nossa reforma do futuro centro de saúde da Cidade Norte. Nós vamos reabrir, é um compromisso meu e que se Deus quiser até junho nós vamos inaugurar com algumas novidades. Vai ser um centro de saúde porque lá vamos ter, além da odontologia, das consultas normais, também o serviço de pediatria. Eu quero ter uma referência hoje às nossas mães, quando uma criança fica doente, não sabem para onde levar. Cada pouco é um lugar, quer dizer, nós vamos criar um local para ter uma referência que vai ser lá no centro de saúde da Cidade Norte. O senhor também esteve em Curitiba recentemente, temos boas notícias em relação à saúde, como que foi essa questão dessa conversa? Sim, estivemos lá junto com a diretoria do Hospital São Francisco, onde também conseguimos uma permanência de um repasse ao hospital, em torno de 100 mil reais por mês, que nós estaríamos perdendo agora em dezembro. Então, graças a esse bom relacionamento do município com a Secretaria de Estado da Saúde, a oitava regional, o secretário de Estado sentiu realmente essa necessidade. O hospital esteve presente nessa reunião e também avançamos em mais alguns acordos de trabalho do hospital, que nós vamos anunciar nos próximos dias, serão boas notícias. Mas são boas notícias. São boas notícias, não resta dúvida. Também estive visitando o centro de zoonoses de Curitiba, para ter uma base também do que nós vamos fazer aqui em Francisco de Entrão. Será feito de fato? Está feito. Não resta dúvida que nós vamos ter o nosso centro de zoonoses e está agora naquela fase de projetos. É importante esse momento, Carol, para dizer para a população que as coisas no poder público demoram um pouquinho mais. Na nossa casa, na empresa, você consegue pegar o dinheiro e lá comprar e pronto, ou manda fazer. O poder público demanda de fazer o projeto, muitas vezes demanda de passar pela Câmara, ou fazer o processo licitatório. Então, as coisas demoram um pouco mais. Eu mesmo me incomodo com isso. Eu gostaria de estar de maneira mais rápida dando as notícias e avançando. Mas muita coisa a gente consegue fazer, como, por exemplo, a iluminação do nosso estádio Anilado, que há cinco anos estava sem. Cinco anos que o vento derrubou as torres e agora nós já licitamos. A empresa de Joinville ganhou e eles têm prazo e eu quero ver. Se tudo correr bem, agora é com eles na instalação, já para o início do campeonato, nós vamos ter o nosso estádio Anilado e iluminado para nós podermos ir assistir o jogo à noite. Também estou já trabalhando num grande projeto de asfalto. O nosso projeto do contorno também deverá ser anunciado no primeiro semestre. Então, tem muita coisa boa por aí. A gente aproveita a oportunidade para dizer que estamos muito contentes. Os desafios são enormes, né? Ficamos aí com o parque de máquinas quebrado. 85 a 90% das máquinas com problemas, sem pneus. A merenda escolar também zerada, medicamento zerado. Mas sempre digo, né, Carol? Eu fui eleito para administrar o problema e para apresentar soluções e não para reclamar. Então, estamos contentes. A nossa equipe está afiada. E cada vez, se Deus quiser, nós vamos trabalhar mais para retribuir todo esse carinho para a população que esteve conosco. Eu sei que o seu tempo é curto. Você também tem compromisso nesse feriadão. Agradeço pela sua disponibilidade. Aliás, esse é o nosso papel, inclusive, com você, telespectador, para que a gente possa trazer durante alguns meses, para que a gente possa fazer uma avaliação, ver o que está dando certo, o que não está. E, é claro, trazer as boas notícias. Muito obrigada e bom feriado. Eu que agradeço. Um bom feriado a todos vocês e um bom início de semana nessa quarta-feira. Um abraço e até mais. Tá certo. Então, depois do nosso entrevistado ao vivo, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações.